A paz do Senhor, meus queridos, levei aqui, graças a Deus, mais uma semana que está se iniciando e, pela graça de Deus, nós estamos aqui para trazer o conteúdo do livro de apoio da lição que nós vamos estudar nessa próxima semana, no próximo domingo. E nós estamos estudando sobre o tema da lição do terceiro trimestre, que é os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo e nós já passamos pela lição de número um, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo e também na semana passada estudamos sobre, aliás, domingo passado, que foi ontem, estudamos a sutileza da banalização da graça e agora, no próximo domingo, no dia 17 de julho de 2022, vamos estar estudando a lição de número 3, a qual nos traz o título é a sutileza da imoralidade sexual e o texto-auro nos diz assim, fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo? Primeiros Coríntios, capítulo 6, versículo 18. A verdade prática nos diz, as escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. A leitura bíblica em crasse está registrada em Primeiros Coríntios, capítulo 6, versículo de número 15 ao versículo de número 20 e Romanos, capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 28, 1 Coríntios 6, de 15 a 20. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e farloei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faça um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição, todo o pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fosses comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 26 ao versículo 28. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. E os hinos sugeridos da árvore cristã, é o hinos de números 60, 75 e 76, que vocês vão encontrar esses três hinos sugeridos lá no canal Levi Modesto da Silva Oliveira, lá no YouTube. Já está disponível lá, para você que ainda não conhece esses hinos, você pode pesquisar lá. Hinos sugeridos, lição 3, a sutileza da imoralidade sexual. E vão estar lá os hinos para você que não conhece, para poder aprender esses louvores que é o clássico da igreja pentecostal no Brasil. E a introdução, ela nos diz assim, nessa lição abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no ocidente. Práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas, passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Por exemplo, o sexo antes do casamento e entre pessoas solteiras, que era visto como fornicação, passou a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada. Da mesma forma, o adultério que já foi tratado como crime, também passou a ser visto com naturalidade, bem como a normatização da homossexualidade. E a palavra-chave dessa lição é imoralidade. E nessa lição, no primeiro tópico, vamos estar tratando do assunto a revolução sexual e no primeiro subtópico, um novo paradigma para a sexualidade. E o segundo subtópico, a quebra de um tabu. E no segundo tópico, as principais distorções da sexualidade, sadia. E o primeiro subtópico, a prática da fornicação. E o segundo subtópico, adultério. Não é crime, mas é pecado. E o terceiro subtópico, homossexualidade. Uma contradição da ordem natural. E o terceiro tópico, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. E o primeiro subtópico, o sexo atende uma necessidade da criação. E o segundo subtópico, o sexo como complementação e satisfação. O terceiro subtópico, o pastoreio cristão e a prática homossexual. E depois, nós vamos estar retornando, depois de lermos os conteúdos do livro de apoio, para deixarmos aqui a conclusão. E no livro de apoio, dessa lição de número 3, A Sutileza da Imoralidade Sexual, traz-nos o seguinte subsídio. Nas últimas décadas, presenciamos profundas mudanças na sociedade global. Isso aconteceu desde as novas configurações geopolíticas, até aquelas de natureza sociocomportamentais. Dentro desse contexto, as mudanças mais profundas dizem respeito àquelas ligadas à sexualidade humana. É inevitável que a forma como se define o certo e o errado, em relação ao comportamento sexual, mudou de forma drástica nos últimos anos. Assim, a ideia de que o sexo era algo sagrado para ser experienciado somente na esfera do casamento, como definia a moral cristã, passou a ser duramente contestada. Cada vez mais, práticas que fugiam da forma tradicional de expressar a sexualidade, ganharam aprovação popular. O sexo livre, praticado fora da esfera do casamento e a infidelidade conjugal, tornaram-se práticas cada vez mais normais dentro desse novo paradigma cultural. A revolução sexual. Os pesquisadores costumam vincular essas mudanças comportamentais em relação à expressão da livre sexualidade e aos acontecimentos ocorridos nos anos de 1960. Foi naquela década que a sociedade passou por profundas mudanças de natureza sociopolíticas e comportamentais. O que ocorreu nos anos 60 acabou por, de alguma forma, modelar as gerações futuras. Os movimentos de contestações que se posicionaram contra os conflitos bélicos e também contra a moral conservadora deram o tom do que viria pela frente. A explosão sexual, portanto, que presenciamos hoje é fruto de uma ideologia cultural que há anos vem sendo construída no Ocidente, ao mesmo tempo em que se afirma como um novo paradigma para a sexualidade humana. Esse modelo cultural desconstrói os valores morais cristãos. Seus eleitos não são vistos apenas na cultura secular, que já se rendeu por completo a seus apelos, mas também tem causado grande impacto e influenciado de forma drástica a igreja evangélica. A fornicação. Isso pode ser visto, por exemplo, até mesmo na forma como os jovens cristãos têm encarado a sexualidade. A visão de que o sexo é algo sagrado para ser vivenciado na esfera do casamento perde força a cada dia. O que as estatísticas demonstram é que um número cada vez maior de jovens cristãos pratica intercurso sexual muito antes de subir e altar. Está ficando cada vez mais frequente pastores aconselharem jovens que romperam os limites da castidade envolvendo-se em relações íntimas antes de se casarem, o que era uma prática pecaminosa no passado, passou a ser aceito por muitos como um comportamento tolerado e até mesmo permitido. Com o recente advento das redes sociais, os relacionamentos virtuais, incluindo exibição íntima do corpo ou parte dele, tem se tornado muito comuns entre jovens cristãos. Evidentemente, como destacaremos nesse livro, esse também um fenômeno que atinge casados. Contudo, devido ao dinamismo dos jovens, é a maior interação com as mídias sociais. Não há dúvida de que a tentação de se expor no ambiente virtual é muito maior. Aquilo que é mostrado e visto apenas no ambiente virtual logo se transforma em uma prática física no mundo real. A fornicação. Sem entrar aqui em questão de natureza semântica, a fornicação é entendida no contexto evangélico como o relacionamento sexual praticado por pessoas solteiras. É bem verdade que isso sempre existiu. Entretanto, devido a nossa herança cultural ter sido moldada por valores cristãos, esse tipo de prática era a exceção e não a regra. Com a inversão dos valores, a exceção parece que tomou o lugar da regra. Como pastor, já tive acesso a prints nos quais jovens namorados mantinham diálogos de cunho sexual. Não que eu estivesse procurando tais conversas. Sempre acreditei que o Espírito Santo e a ação da Santa Palavra de Deus são suficientes para modelar os comportamentos à imagem de Cristo. Obtive conhecimento dessa prática por intermédio de outros jovens que, numa interação virtual, acabaram tendo conhecimento desse tipo de diálogo. Eles fizeram chegar até mim. Uma rápida leitura nesse tipo de conversa nos faz ver logo que alguma coisa está errada com o comportamento sexual dos jovens. O mais preocupante está no fato de que isso parece ser uma tendência que a cada dia parece querer se normalizar no contexto cristão. O intercurso sexual entre os solteiros, o que evidentemente é trágico. Acredito que o exemplo de José do Egito serve para demonstrar como o jovem deve tratar a sua sexualidade. Embora José tenha sido tentado por uma mulher casada, o seu exemplar comportamento como solteiro que, subesperar em Deus, deve servir de inspiração para todos aqueles que, assim como ele, sofrem tentações sexuais, conforme o registro de Gênesis, capítulo 39, versículo 1 ao versículo de 1, 20. Em primeiro lugar, José viveu em meio a uma cultura pagã, mas não se paganizou. O texto diz que José foi levado para o Egito, conforme o registro de Gênesis, capítulo 39, versículo 1, na Nova Almeida atualizada. Nos dias de José, o Egito era uma grande nação e um famoso centro cultural que exercia enorme influência nos povos vizinhos. A cultura pagã e sua influência sobre o povo de Deus sempre demonstrou ser um grande problema ao longo da sua história, de maneira que temia ao Senhor e, ao mesmo tempo, servia aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados, conforme o registro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 33, na Nova Almeida, revista atualizada. Sem dúvida, José sentiu o forte impacto da cultura pagã com a qual convivia. Contudo, ele não se deixou moldar por ela. Escrevendo aos cristãos do Novo Testamento, o apóstolo Pedro os adverte a não se amoldarem à forma comportamental adotada pelo mundo, conforme a revista 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. O termo grego, xishematizomenoi, usado pelo apóstolo, significa tomar a forma. Faz parte da família dessa palavra, o termo português esquema. O cristão é desafiado a não se amoldar, tomar a forma ou entrar em esquema adotado pelo modelo do mundo. Segundo, José conseguiu viver no molde e modelo de Deus. Em segundo lugar, José tinha tudo o que a cultura admirava, a imagem. Mesmo assim, não se deixou seduzir por isso. José tinha um belo porte e boa aparência, conforme registra Gênesis, capítulo 39, versículo 6. A beleza sempre é admirada. José, por certo, era um escravo que chamava a atenção. Ao destacar a beleza de José, o texto está preparando para o que virá em seguida. A beleza dele atraíra a atenção de alguém. Em qualquer lugar ou cultura, as imagens exercem grande influência. No contexto do século XXI, vivemos um verdadeiro culto à imagem. A necessidade de se expor, às vezes, ganha contornos de problemas psiquiátricos. As redes sociais que continuam existindo são aquelas que sabem trabalhar e explorar o poder das imagens. Talvez seja por isso que o Instagram tenha sobrevivido por tanto tempo. Os recursos disponibilizados por essa rede social são enormes e, em todos eles, a forma como as imagens são expostas ganham relevância. Os cristãos, especialmente os jovens, não precisam se expor nas redes sociais para se sentirem admirados, estimados ou aceitos. Precisamos saber que Cristo é a fonte de toda a nossa aceitação. Se sairmos deste modelo, cairemos nas astutas ciladas do diabo. Em terceiro lugar, mesmo sendo um homem de Deus, José não estava imune à tentação. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse, Venha para a cama comigo, Gênesis capítulo 39, versículo 7, na nova Almeida atualizada. Todos nós somos passíveis de sofrermos tentações. Com José não foi diferente. O convite era, de fato, tentador. É de se supor que os hormônios de José entraram em ebulição. Sem dúvida, José se sentiu tentado. Alguém já disse que, depois do desejo de viver, o instinto sexual é o mais forte no ser humano. Os jovens devem saber disso para não ultrapassar os seus limites. Em quarto lugar, mesmo vivendo em uma cultura pagã, José possuía sólidos valores morais e espirituais. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, e não a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Conforme registra Gênesis capítulo 39, versículo 9. Esse texto é bem interessante. José não possuía uma Bíblia escrita, pois naquele tempo nem mesmo a lei existia. Tudo o que ele tinha era uma tradição oral repassada por seus pais. O que ele sabia sobre Deus era aquilo que seus pais lhe contaram. E foi isso que fez a diferença. Se José não possuísse valores morais solidificados, a sua história teria sido outra. O enredo da nossa história será contado de acordo com aquilo que acreditamos e professamos. Quer escapar da tentação sexual? Firme seus valores cristãos. Em quinto lugar, José, mesmo sendo o homem de Deus, fugiu da tentação. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse, Venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Conforme registra Gênesis, capítulo 39, versículo 12, da nova Almeida atualizada. José tinha tudo para se render aos prazeres sexuais com uma mulher, que, por certo, era uma das mais bonitas de seu tempo. Contudo, ele preferiu ir contra a cultura de sua época para agradar a Deus, para escapar do laço que lhe for armado. José só tinha uma alternativa, fugir. E foi o que ele fez. Você nunca vencerá a tentação sexual se não sair do território do inimigo. Se você é jovem cristão e diz temer a Deus, é, portanto, preciso saber que uma forma eficaz de vencer a tentação é fugir dela. Fuja, fuja um da imoralidade sexual. Conforme registra 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, na nova Almeida atualizada. O adutério. Já observamos que a inversão de valores provocou mudanças profundas na forma como a sexualidade é enxergada. Sem dúvida, dentro dessa cultura, as cercas de proteção do casamento foram duramente atingidas. Muitas já foram derrubadas. O adutério anda à espreita. Possivelmente, em nenhum momento da história foi tão fácil construir uma relação extraconjugal como agora. Como já destacamos, as redes sociais facilitaram esse tipo de comportamento. Sem o temor de Deus, é muito fácil interagir com o sexo oposto na esfera virtual. Não há dúvida de que infidelidade conjugal tem sido fomentada tanto na TV como nas mídias sociais. A prática do sexo livre e os ditos relacionamentos abertos são defendidos e encorajados. Em outras palavras, a infidelidade e a traição são vistas como coisas normais. Há um mito de que o parceiro perfeito é o outro e não o próprio cônjuge. Afinal, a grama mais verde é a do vizinho. Convém destacar que todos os casais enfrentam problemas, desafios e desilusões. Isso não poderia ser diferente, já que se trata de interações humanas que acontecem no mesmo espaço e debaixo do mesmo teto. A tentação e o engano estão em achar que o outro, que está de fora, não passa por nada disso. A infidelidade, a traição e o adultério se tornam algo apetitoso. Um equívoco que deve ser evitado a qualquer custo. Seja fiel ao cônjuge que Deus lhe deu. Estou certo de que, se não todos, mas quase todos os pastores de alguma forma ou de outra, já tiveram que tratar da questão da infidelidade conjugal com os membros de suas respectivas igrejas. Uma grande porcentagem desses casos deve, como todo, de partida ao universo virtual. Não se está aqui superestimado essas informações, nem tampouco os dados. A verdade é que as redes sociais se converteram num terreno fértil para a tradição. O adultério é o seu fruto principal. O livro de Provérbios de Salomão contém sérias advertências sobre o adultério e suas consequências. Pensar algum cristão poder construir uma relação extraconjugal sem que tenha que arcar com as consequências desse ato é ledo engano. Se a palavra de Deus diz que o fruto do adultério é o amargo como a morte, então é porque é isso mesmo. Não adianta adorar a pílula ou mudar o rótulo do veneno. Infelizmente, muitos casais cristãos tiveram que pagar o alto preço de uma traição. Divórcios, feridas, rancores e ressentimentos são marcas que demoraram a desaparecer. O perdão existe, mas quase sempre ele é precedido de machucaduras que dificultam a cicatrização. Por isso, vale a pena ficar atento no que diz a palavra de Deus para evitar cair nessa armadilha do diabo. Em primeiro lugar, a proteção para o adultério consiste em se criar filhos. As suas palavras são mais suaves do que o azeite. Os relacionamentos extraconjugais, em sua grande maioria, têm início na falta de afetividade entre os cúnjuges, o que forças a mente gera carência. As carências tornam os relacionamentos vulneráveis e sujeitos a ataques de fora. Quase sempre, a infidelidade começa de uma forma despretensiosa. Às vezes, vem na forma de um elogio. Como você está elegante hoje, ou de uma mensagem de texto. Você é simplesmente deslumbrante. E por aí vai. A porta para a infidelidade está sendo aberta e, muitas vezes, quem está sendo atacado nem se dá conta disso. Devido à falta de demonstração de afeto e de amor por parte de um dos cúnjuges, o laço é lançado em volta do outro. A forma de se proteger, portanto, é demonstrar amor, carinho, afeto e companheirismo. É preciso, portanto, possuir filtros. Em segundo lugar, a proteção para o adultério é saber que ele terá consequências danosas. Mas o seu fim é amargo como o fel. Provérbios capítulo 5, versículo 4, da Nova Almeida atualizada. Geralmente, quem comete um crime ou cai em um pecado não costuma pensar nas consequências. Contudo, é exatamente isso que as escrituras recomendam. Pense no que acontecerá se você trair seu cônjuge. Que consequências isso acarreterá? O interessante é que o autor sagrado diz que os lábios da mulher adúltera destilham mel. Contudo, seu fim é amargo como o fel. Em terceiro lugar, a proteção para o adultério não está apenas em não lhe dar lugar, mas evitar entrar no seu território ou espaço. Afaste o seu caminho dessa mulher. Não se aproxime da porta da casa dela. Provérbios capítulo 5, versículo 8, da Nova Almeida atualizada. Evitar ter intimidade com quem você sabe que não pode ter intimidade. Evitar entrar no espaço que não pertence a você, mas a outro. Dizendo isso de outra forma, se você é casado ou casada, não pode desenvolver intimidade com estranhos ou estranhas. Mesmo que seja uma pessoa amiga, ela é estranha ao relacionamento. O relacionamento é para ser vivido a dois, não a três. Nada de contar intimidade para meu melhor amigo ou amiga. Aqui está a maior das tragédias. Já vi isso acontecer uma dezena de vezes. Tudo começa com alguém metido a conselheiro ou conselheira, que, por não ter estrutura emocional e nem tão pouco temor de Deus, acaba se envolvendo com um cônjuge fragilizado. Aqui, a atenção dos pastores, por estarem envolvidos diariamente desse tipo de aconselhamento, deve ser redobrada. Há muitos casos em que cônjuges fragilizados procuram o pastor e esse, por não se cercar dos cuidados necessários, acaba se envolvendo emocionalmente com a pessoa aconselhada. O final é sempre trágico. Em quarto lugar, a proteção para o adultério está em manter uma vida disciplinada, porque o meu coração desprezou a disciplina. Provérbios, capítulo 5, versículo 12, na Nova Almeida atualizada. Sim, é isso mesmo. Casais precisam saber que casamento tem sua rotina e, consequentemente, exige uma vida disciplinada. Na verdade, há semelhança de uma cerimônia religiosa. Os casamentos também possuem seus rituais. Tanto o homem como a mulher devem aprender que há rituais no casamento que, mesmo inconscientemente, devem ser observados. Por exemplo, o hábito de comprar presentes para o cônjuge pode se tornar um ritual. Contudo, é um ritual benéfico e que faz parte do relacionamento. Da mesma forma, abraçar, beijar, sair junto para jantar e viajar são rituais necessários no relacionamento sadio. Em quinto lugar, a proteção para o adultério está em não alimentar fantasias que seriam satisfeitas somente na esfera do casamento. Beba água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Provérbios, capítulo 5, versículo 15, Nova Almeida atualizada. Como já dito, a expressão, o mito da grama mais verde, é usada para se referir à mística por trás de uma relação extraconjugal. Assim, a mulher mais bonita parece ser a do outro. Da mesma forma, o homem mais elegante, bonito e charmoso parece ser o da outra. Se o eixo no qual gira o casamento sair de seu centro, deslocando-se para fora, forçosamente o casamento fracassará. O centro gravitacional do casamento sempre deve estar no casal e não fora dele. Quando um dos cunjos passa a se sentir mais confortável com alguém estranho ao relacionamento e não com seu próprio parceiro ou parceira, então algo de muito errado está acontecendo. A homossexualidade. Os pesquisadores estão de acordo que o moderno movimento homossexual tem seu ponto de partida ligado aos fatos acontecidos em 28 de junho de 1969, em Stonewall, Nova York. Na ocasião, a polícia fechou um bar gay e, sob protestos, expulsou os clientes do lugar. Esse incidente aconteceu em um contexto de manifestações sociais que caracterizaram a década de 60 na América do Norte. A contracultura dos anos 60, o movimento pelo direito civil dos negros e a guerra do Vietnã alavancaram o protesto por toda a nação. Foi nesse contexto que o movimento homossexual também levantou sua bandeira. A ideologia. Há muito é travado nas academias um debate em torno da prática homossexual no mundo antigo. É amplamente divulgado, por exemplo, que a homossexualidade era vista como um comportamento natural e uma prática normalmente aceita na antiga Grécia. Porém, em seu livro, Eros, The Mood of Antigree Sexually, o escritor Bruce S. Thornton, considerado como uma das mais respeitadas autoridades em literatura grega antiga, destaca que a crença de que a homossexualidade era algo natural na antiga Grécia não se sustenta. Thornton destaca que a heterossexualidade e não a homossexualidade era o padrão na antiga Grécia. Assim, ao descrever a questão homossexual na literatura grega antiga, Thornton destaca que outro argumento contra a aceitação irrestrita da homossexualidade pelos gregos é a prevalência do padrão sexual homem-mulher nas referências às relações homossexuais, o que sugere que o paradigma heterossexual e o natural e que as relações homossexuais imitam e padronizam-se depois, como diz Aristóteles. A afeição entre homem e mulher parece acontecer de acordo com a natureza, pois os humanos, por natureza, estão mais dispostos a viver em parte do que em comunidades políticas. Assim, o homossexual passivo é assinalado ao papel da mulher e que explica a animosidade tradicional entre mulheres e que naidói, os últimos estão caçando em uma reserva feminina. Outro argumento usado para defender a prática homossexual é o determinismo genérico. Nesse aspecto, acredita-se que a homossexualidade é fruto de um determinismo biológico. Dessa forma, entendem os seus defensores que, uma vez que uma pessoa já nasce homossexual, não há nada que se possa fazer. Não se pode mudar aquilo que é de natureza genética. Há muito que essa teoria procura se firmar como verdade na comunidade acadêmica. Muitos estudos têm sido patrocinados com o intuito de descobrir o gene gay. O Dr. John S.H.T., um geneticista com dois doutorados em genética, fez um apanhado desses estudos ao longo da história e mostrou que todos são carentes de fundamentação científica. Em outras palavras, a busca pelo gene causador da homossexualidade ainda não foi encontrada. Se de fato a homossexualidade fosse genética, os gêmeos idênticos seriam homossexuais, sem exceção. Contudo, o que a realidade tem mostrado e as pesquisas confirmam é que há milhares de casos envolvendo gêmeos em que um é homossexual e o outro não. Se a homossexualidade fosse genética, isso jamais aconteceria. Em outras palavras, os gêmeos seriam homossexuais, possuem a mesma constituição genética. O Dr. Robert Gargner destaca que gêmeos idênticos são homonogigóticos, isto é, são produzidos a partir de um único óvulo e de um único espermatozoide. No que diz respeito à composição genética, gêmeos idênticos são 100% idênticos. Como os gêmeos idênticos têm uma correspondência genética absoluta, um fundamento genético da homossexualidade precisaria se manifestar em taxa de concordância mais elevada no caso de gêmeos idênticos em que, pelo menos, um dos gêmeos é homossexual. Se a homossexualidade fosse totalmente determinada pelos genes, esperaríamos que, nesses casos, a taxa de concordância fosse 100%. Em outras palavras, o gêmeo idêntico de um homossexual seria sempre homossexual, assim como a cor dos olhos e os sexos de gêmeos idênticos coincidirem em 100% dos casos. Depois de um exame cuidadoso de todas as pesquisas sobre as causas genéticas da homossexualidade realizada entre 1991 e 2009, o Dr. John Day destaca. A conclusão surpreendente é que os fatores genéticos são muito menos importantes do que os ambientais na causa da homossexualidade. Com base nisso, a afirmação feita por homossexual, eu nasci assim, por isso não posso mudar, simplesmente não é verdadeira. Assim, o Dr. John destaca que, caso se provasse que há uma ligação genética para a homossexualidade, isso não significaria que a homossexualidade fosse natural na sua origem ou normal. Isso porque muitas doenças como o diabetes tipo 2, esquizofrenia e artrite reumatoide também têm forte ligação genética, mas não são consideradas normais em termos fisiológicos e o tratamento se faz necessário para evitar consequências negativas. Assim, a opção homossexual pode ser escolhida por razões pessoais, como uma resposta a um trauma. Sociais, como aglomeração ou influência, subculturais ou ambas, ela é reforçada toda vez que é escolhida, aumentando a chance de ser escolhida novamente na próxima vez. Uma preferência adquirida Após avaliar várias possíveis causas que justifiquem o comportamento homossexual, o escritor Valdeci S. Santos observa que a falta de comprovação científica para o determinismo biológico da homossexualidade favorece o entendimento de que ela é uma preferência adquirida. De acordo com esse autor, essa preferência estaria ligada tanto a razões psicosociais como individuais e de adotar um comportamento contrário àquele que seria natural. Essa explicação se ajusta mais ao ensino bíblico sobre a natureza pecaminosa da raça humana, conforme Salmos 51, versículo 5, João capítulo 3, versículos 5 e 6, e Romanos capítulo 5, versículo 12, Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2. Assim, de acordo com os santos, pode-se ainda traçar um paralelo entre as raízes da homossexualidade e o que as escrituras ensinam sobre a natureza e o desenvolvimento de qualquer comportamento pecaminoso. Segundo a Bíblia, pecado é uma desobediência e rebeldia contra a vontade revelada de Deus, conforme 1 João capítulo 3, versículo 4. Uma vez que a pessoa rejeita Deus pela prática do pecado, ela se torna escrava e sua vida fica sujeita à influência e até mesmo à atuação do príncipe da potestade do ar, conforme registra João capítulo 3, versículos 34 e Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2. A pessoa pode ceder ao pecado por uma tentação externa, conforme Gênesis 3, versículo 2 e 2. E Salmos capítulo 11 ou 1, versículo Gênesis capítulo 3 e 2. 1 Samuel capítulo 11 ou pelo aflorar de sua cobiça interna, conforme registra o capítulo 1, versículo 5 e Colossenses capítulo 3, versículo 5. Isso parece estar em harmonia com a conclusão de que a prática da homossexualidade é um comportamento adquirido, seja pela influência do meio, seja pela decisão íntima e individual. Devemos sublinhar que essa não é uma questão que deve ser tratada de forma simplista pela igreja. Que Deus pode transformar uma pessoa é uma verdade bíblica inconstante, incosteste. 1 Coríntios 6, versículo 9 a 11. 2 Coríntios 5, versículo 17. Contudo, todo comportamento envolve hábitos que, sua vez, produzem condicionamentos. Dessa forma, um comportamento ou uma preferência adquirida no caso de um homossexual está muitas vezes bem enraizada e a possibilidade de retornar à antiga forma de viver é uma possibilidade real. Isso não é incomum acontecer. Vez por outra, a mídia noticia que celebridades que haviam declarado ter abandonado a prática homossexual retornaram novamente às suas práticas anteriores. A homossexualidade e a prática pastoral. Essa é uma questão que tem desafiado a igreja na sua forma de lidar com a homossexualidade. Tanto no seu aspecto interno como externo. Valdeci S. Santo observa que, nesse aspecto, a igreja precisa ser primeiramente peniente, isto é, arrepender-se por qualquer atitude ou sentimento de desprezo para com a pessoa do homossexual. O homossexual não é menos humano do que os outros. Ele é a imagem de Deus, como são todas as demais criaturas humanas. Isso deve ser sublinhado porque, muitas vezes, a igreja tem sido acusada de homofobia ou atitude preconceituosa contra os homossexuais quando demonstra a aversão ou medo. Essas atitudes em relação ao homossexual fazem com que, muitas vezes, eles deixam de procurar refrigério na igreja para ir buscar em outros lugares. Santo cometa Certamente, nem todos os cristãos acusados de homofobia são homófobos. Nem todos os sentimentos negativos sobre a homossexualidade podem ser considerados fobias. Por outro lado, é verdade que muitas pessoas na igreja não estão preparadas para ministrar o evangelho aos homossexuais. Isso pode ter diferentes causas, inclusive a homofobia. Qualquer que seja a causa, porém tal negligência dos cristãos quanto à sua responsabilidade evangelizadora, existe arrependimento. O exercício da penitência também é devido no caso dos julgamentos infundados. O surgimento de vários ministérios especializados na evangelização de homossexuais no evangelismo, brasileiro traz em si a promessa de que dê um cuidado maior da igreja nessas questões. É evidente que as questões envolvendo a união entre pessoas do mesmo sexo e a ideologia de gênero, denominada por alguns de identidade de gênero, não podem ser tratadas de forma homofóbica, nem tampouco de forma excludente. A Bíblia diz que Deus amou a todos, conforme registra João capítulo 3, versículo 16. Homicidas, ladrões, adúlteros e também aqueles que acreditam que existe um terceiro sexo ou uma sexualidade neutra. Nós também devemos amar. Amar não significa concordar. Deus amou o mundo, mas não concorda com os pecados do mundo, conforme registra o capítulo 4, versículo 4. Antes, os reprova. Deus ama o pecador, mas não aprova nem concorda com a sua vida pecaminosa. Isaías capítulo 5, versículo 5 a 7. Diferentemente daqueles que acham que não há amor sem aprovação, isto é, quem ama nunca reprova. Nós cremos que a reprovação também é uma forma de demonstrar amor. Em outras palavras, quem ama também sabe dizer não. Em segundo lugar, Santos destaca o espaço que a prevenção deve ter na igreja. A igreja deve estar preparada para responder de forma eficiente ao desafio do avanço homossexual em seu meio. Nesse caso, não se trata apenas de um trabalho de natureza apologética, mas de lugar de refúgio para aqueles que lutam contra a prática homossexual. Nesse aspecto, é preciso desenvolver ministérios com famílias na igreja local. Aqui seria mostrado a importância da família e os perigos em negligenciá-la, conforme 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, capítulo 5 e versículo 8. Os relacionamentos familiares, portanto, devem ser não apenas enfatizados, mas sobretudo fomentados e cultivados. Assim, Santos destaca que há a necessidade de conscientização quanto aos riscos que envolvem a homossexualidade, bem como quantos aos vários estilos de vida que alimentam tal prática pecaminosa. Estudos e palestras podem ser benéficos, mas programas de discipulado são essenciais para que maridos e esposas, pais e filhos não apenas professem, mas também vivenciem as verdades dos evangelhos. Tais programas visam evitar que os lares evangélicos serem caracterizados pela fragmentação e desajustes que poderiam servir de combustível para uma orientação sexual homossexual. Dessa forma, como um terceiro estágio, a igreja deve acentuar o fato de que a masculinidade e a feminilidade são bênçãos de Deus que devem ser cultivadas. Toda polarização nessa área deve ser evitada. Assim, nem o machismo, nem tampouco o feminismo, devem ser exaltados. O que deve ficar bem definido e sublinhado são as diferenças genéticas, a fim de que não surjam mais neutros no meio da igreja. Um quarto componente nesse processo é a compreensão que os pais devem ter do papel de seus filhos. Os filhos são a herança do Senhor, conforme registra Salmos, dínamo 127, verso dínamo 3, e não empecilhos à realidade de um projeto pessoal. No que diz respeito à ação interna da igreja, um quinto componente deve ser destacado, o testemunho da igreja. Esse testemunho é mostrado no zelo da igreja para com os valores morais que devem ser cultivados. A igreja não pode se mundanizar e perder o seu testemunho diante da sociedade, pois de outra forma jamais conseguirá alcançar aqueles que precisam de ajuda espiritual. Uma igreja mundana, que deixou de ser sal, não conseguirá alcançar aqueles que dela precisam, e isso inclui os homossexuais. Enfatizando que as escrituras afirmam que serão excluídos do reino de Deus os adultos, maldizentes, injustos e não apenas os sodomitas. Primeiros Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, Santos acertadamente destaca que não é honesto e nem cristão condenar nos outros aquilo que a igreja recusa tratar internamente. João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. E voltando para a conclusão, para encerrarmos, diz-nos assim a conclusão. Nessa lição, aprendemos sobre três dos principais desvios do modelo de sexualidade bíblica, a fornicação, o adutério e a homossexualidade. Essas três práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por ele estabelecido, o que de fato vai nos fazer realizados e plenificados. E na próxima semana, querendo Deus, vamos estar comentando o conteúdo da lição de número 4, que traz o título A Sutileza da Normatização do Divórcio. É um assunto bem polêmico, mas que vai ser discutido na lição de número 4. Então, meus queridos, esse aqui é mais um vídeo aqui que está sendo feito aqui para dar auxílio aos professores para ter mais um assunto, para abrangir mais o conhecimento dentro da lição que nós estaremos estudando no próximo domingo, que é a lição de número 3, A Sutileza da Imoralidade Sexual. Que Deus em Cristo abençoe a vocês e até o próximo vídeo no nome de Jesus.